Olá, voltamos a falar sobre a entrega da segunda estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai contar com a participação da presidenta Dilma Rousseff logo mais no município de Floresta, Pernambuco. O canteiro de obras da barragem de Jatino, Ceará, foi outro local visitado no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. Ela acompanha de perto a execução do projeto de integração do Rio São Francisco. No município, a obra emprega mais de 5.700 pessoas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. É noite e o ritmo no canteiro de obras não para. A cidade de Jatino, Ceará, é o ponto onde se encontram dois dos seis trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Os dois funcionam 24 horas todos os dias da semana e empregam mais de 5.700 trabalhadores como o motorista de Jalma. Está trazendo muito benefício para a gente, para muita gente daqui da cidade também, que todos também trabalham fora. Nestes dois trechos de obras estão em construção três estações de bombeamento que vão elevar a água 176 metros acima do Rio São Francisco. Isso equivale a um prédio de 58 andares. Também estão em construção seis barragens, a ampliação de um açude e o reservatório do Jati. Aqui vai ser o reservatório do Jati, um dos 27 que estão sendo construídos ao longo dos canais de integração do São Francisco. Esses reservatórios vão abastecer as vilas e comunidades por onde os canais vão passar e vão controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. Os reservatórios maiores também vão gerar a energia que vai ser utilizada nas estações de bombeamento do projeto. O reservatório do Jati vai acumular 28 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer Fortaleza e a região do Cariri. No total, a obra de integração do São Francisco tem mais de 470 quilômetros de extensão e emprega mais de 10 mil trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou obras do eixo norte do projeto. Em Jati, ela visitou os canteiros do vertedouro, da barragem e do reservatório. O nordeste está mudando, porque antes as pessoas passavam por aqui, passavam por essa região e eram retirantes que iriam para o sudeste e o sul do Brasil em busca de melhores oportunidades, porque durante a seca aqui não tinha água. Agora, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o esforço de vocês, com o apoio de todos os moradores aqui da região, nós estamos fazendo uma obra, ela não só leva água, ela traz os nordestinos que saíram daqui de volta para as suas terras. E 2015 foi um ano marcado pelo reforço no combate à seca, que castiga o semiárido brasileiro há mais de dois anos. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, o governo federal quer garantir água para 390 municípios no nordeste que sofrem com a estiagem. De acordo com o Ministério da Integração, a região abriga 28% da população brasileira e tem apenas 3% da disponibilidade de água do país. Obra que vai ajudar a aumentar a produtividade do país, além de combater a seca, é o projeto de integração do Rio São Francisco. 12 milhões de pessoas que convivem com a seca em 390 municípios do nordeste vão ser beneficiadas. O projeto conta com mais de 8 bilhões de reais em investimentos e está entre as 50 maiores obras de infraestrutura hídrica do mundo, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. São mais de 470 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Acompanhe agora uma reportagem especial que mostra iniciativas criadas para minimizar os efeitos da seca na vida da população, como a revitalização do Rio São Francisco e a distribuição de cisternas. Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recordes de temperatura, às vezes acima dos 40 graus. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior, a falta de chuvas. Há quatro anos, o volume de chuvas é menor que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente aqui na região nordeste, no centro-oeste e no sudeste do Brasil. É que o bloqueio atmosférico atuou principalmente nessas áreas. E esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende de poucos fatores que nós, humanos, podemos controlar. Existe um sistema atmosférico que atua durante todo o ano, que interferiu muito nessa questão climática e na falta de chuvas e, consequentemente, também na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, sudeste, centro-oeste, principalmente. Que é uma alta pressão que fica sobre o oceano e, às vezes, se desloca e se aproxima mais do continente. E aí gera aquilo que popularmente já ficou conhecido como bloqueio atmosférico, né? Que é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco, ela se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente. E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem. Você tem hoje o projeto das cisternas. A água, na medida que ela cai, você capta onde ela caiu o próprio lugar. Então, você já tem a descentralização, a democratização e favoreceu sobretudo as populações de pequenos agricultores que conseguem sobreviver com isso. Isso talvez ajude a gente a explicar, né? Porque o impacto da seca atualmente não está sendo tão agudo como já tivera sido em outros períodos, né? Então, além disso, não se pode jogar fora a experiência também de políticas sociais, né? Que, sobretudo no caso da região Nordeste, em torno de 5 bilhões de reais anos, é irrigado naquela região, quer dizer, chega naquela região só uma forma de política de Bolsa Família, Forme Zero. Então, um conjunto de políticas sociais, né? Que também contempla, né? Oferece melhores condições de permanência. E o planejamento é a aposta do governo federal para minimizar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de água. Recursos vêm sendo investidos em diversos programas. Nos últimos 12 anos, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para a captação da água da chuva. Cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas em 1.359 municípios do semiárido. Outras 133 mil unidades também foram construídas para fornecer água para a produção de alimentos na região. Outro programa do governo federal para garantir o abastecimento de água nos locais que sofrem com a seca é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão, vai ser entregue a partir deste ano, com previsão final entre dezembro de 2016 e início de 2017. E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e a Tibainha, na bacia do sistema Cantareira. O estado vive uma crise de abastecimento de água. Do total desses recursos, 747 milhões de reais são do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar nesta quinta-feira mais um trecho da obra do Canal do Sertão, em Alagoas. Com mais de 25 quilômetros de extensão, o projeto é considerado o maior em infraestrutura hídrica do estado e vai beneficiar mais de 60 mil pessoas. Essa é uma obra que é de complexa execução. Você se depara com diversos tipos de terreno, uma execução com... você tem que construir reservatórios, túneis, pontes, aquedutos, ultrapassando estradas e tudo mais. E nós estamos hoje, graças a Deus, com mais de 80% dessa obra, posição de outubro, mais de 80% dessa obra executada, com uma expectativa de entregá-la até o final do próximo ano, de 2016, mais tardar no início do ano de 2017. Nós podemos voltar a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de entrega da segunda estação de bombeamento do Eixo Leste, do projeto de integração do Rio São Francisco. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto